Música Nessas calmas e verdes paragens Da Amazônia do Grande Brasil Entre nuvens de altura inconstante Sob o céu decorado de anil Floresceu uma bela cidade Altaneira, fulgente e peril Rodrigues Alves, de idosa Nós queremos-te sempre assim Estrela Mãe, flor mimosa Curgurante até o fim O Colombo, este herói destemido Estapado por lutas hostis Que de tempos remotos o insultam Na esperança de vida feliz Ultimando esta terra fecunda Fez crescer o Brasil, seu país Rodrigues Alves, de idosa Nós queremos-te sempre assim Estrela Mãe, flor mimosa Mulgurante até o fim Homens bravos e cheios de sonhos Semearão aqui, semearão aqui É preciso que os filhos Não deixem Doravante este brilho exaurir O progresso, um futuro, um risonho Entre nós, de idosa Entre nós, há de sempre luz e Rodrigues Alves, de idosa Nós queremos-te sempre assim Estrela Mãe, flor mimosa Mulgurante até o fim Nas florestas e campos virentes Orvalhados de grande esplendor A esperança nos enche de vida Um enlevo de honra e fulgor E as certezas de sermos felizes É de todos o grande penhor Rodrigues Alves, de idosa Nós queremos-te sempre assim Estrela Mãe, flor mimosa Mulgurante até o fim Na beleza das chuvas caindo Neste sol que nos vem aquecer E nas águas silentes dos rios Deus existe pra nos proteger Uma vida de paz e bonança Vamos juntos aqui sempre pé Rodrigues Alves, de idosa Nós queremos-te sempre assim Estrela Mãe, flor mimosa Mulgurante até o fim Mãe, flor mimosa Mãe, flor mimosa Mãe, flor mimosa